Olá queridos, tudo bem? Muito bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez para uma hora com a biblioteca. Nesse momento especial nós sempre temos uma leitura muito especial e hoje eu trouxe para vocês aqui um livro cujo tema é O Sorriso Perdido. Esse livro, ele é muito interessante e conta uma história muito legal que você vai ver agora. Vamos lá então, começando a história, preparados? Era uma vez um sorriso que se perdeu. Nina ouviu o papai dizer à mamãe, o que aconteceu? Eu não a vi sorrindo hoje. Você perdeu seu sorriso? Nina gostava muito do sorriso da mamãe, não queria que ele se perdesse. Por isso, Nina pôs-se a procurá-lo, procurou-o pela casa toda, no quintal e no jardim, mas não, nada conseguiu encontrar. Au, au, latiu o cachorro, como se dissesse que ele também não havia visto. Ele também estava procurando. E lá estava Nina, muito cansada de tanto procurar o sorriso da mamãe. Nina perguntou ao passarinho que estava perto de uma poça, tomando o seu banho, todo feliz. Ele cantou como se dissesse que conhecia muito bem o sorriso da mãe de Nina, mas não tinha visto naquele dia. Nina perguntou ao sapo que apareceu por ali. Oba, respondeu ele, que para Nina parecia dizer que também conhecia o sorriso da mamãe, mas não tinha visto naquele dia. E ali o sapo ficou esperto, já atento, vamos procurar. E a menina, triste, em casa, cansou a sua procura, entrou para casa, começou a chover e ela ficou imaginando na janela, onde será que estaria o sorriso da mamãe? Quando a chuva começou a cair, Nina perguntou se ela havia visto o sorriso perdido da mamãe. O barulho no telhado parecia responder não, 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 eu não vi. Vou perguntar ao papai, disse Nina. Ele é tão grande, tão forte, tenho certeza que vai me ajudar a encontrar o sorriso perdido. Quando ela perguntou ao pai, ele ficou silencioso por algum tempo. Depois olhou para a filha e disse, Nina, onde você acha que sua mãe perdeu o sorriso? Nina não sabia responder. Ela então resolveu perguntar à mamãe, que pareceu surpresa com a pergunta. A mãe passou os braços ao redor de Nina, abraçando-a bem forte, a filha. E ela disse, Devo ter perdido meu sorriso quando você me desobedeceu ontem. Agora, Nina que estava surpresa. Quando eu fui brincar antes de fazer as tarefas, mesmo depois de a senhora ter dito para eu não fazer isso? Sim, respondeu a mamãe. Nina contou essa conversa ao papai, perguntando, onde poderiam encontrar o sorriso perdido? Você mandou embora o sorriso da mamãe quando você a desobedeceu. Você poderá trazê-lo de volta somente quando merecer sua confiança outra vez. Eu amo o sorriso da mamãe. Você é sempre obediente de agora em diante, disse a menina, chorando. Será que ela terá seu sorriso outra vez? Espere e verá, disse o pai. Então, Nina passou a fazer as tarefas antes de brincar. Atender rapidamente quando a mamãe ou o papai a chamava. Ser cada vez mais obediente. Poucos dias depois, a mamãe disse, sabe, Nina, você tem me feito muito feliz nos últimos dias. E lá estava de novo o belo e confortante sorriso da mamãe. Crianças, o que nós aprendemos nessa história? Nós aprendemos que é muito importante a obediência aos nossos pais. A obediência, ela nos traz segurança. Criança, porque quando a mamãe diz, não faça isso, ou não mexa naquilo, ou não suba ali, é porque ela quer o seu melhor. E quando você insiste em desobedecer, a mamãe já se preocupa um pouco mais, porque sabe que vai ter consequências. E as consequências não acontecem só com a criança. Os pais sofrem também com as consequências, por isso o sorriso da mãe de Nina foi embora para bem longe, até que ela refletisse, pedisse perdão para a mamãe e começasse a fazer coisas diferentes. Vejam só como é fácil manter o sorriso no rostinho da mamãe. Não quer você também hoje, a partir de hoje, falar com a mamãe, pedir desculpas a ela por aquilo que vocês têm feito de errado e começar a viver uma vida melhor obedecendo a mamãe? Eu tenho certeza que você é muito capaz disso. Então agora, você vai fazer o seguinte, você vai procurar a mamãe e vai olhar nos olhos dela e pedir desculpas pelas desobediências. Se você não tem desobedecido, parabéns para você. Continue sendo um filho obediente e o rosto da sua mãe sempre terá um lindo sorriso, ok? Você agora vai pegar a ficha de leitura e vai fazer um relatório sobre essa história que você ouviu. Você também, se quiser, poderá ler o outro livro sugerido na trilha e também fazer um relatório desta vez ou você pode fazer um relatório em outro momento ou então você pode adquirir uma leitura a mais na sua vida porque quando a gente lê, a gente fica cada vez mais inteligente. A gente consegue identificar mais as letrinhas, nós conseguimos ver mais o significado das palavras, a escrita correta, a pronúncia correta, tá certo? Um grande beijo para você. Fique com Deus e tenha uma boa aula. Fique com Deus e tenha uma boa aula.